Oi gente, voltei! Vou fazer um delicioso bolo mole. Aproveitando, vou mandar um beijo para o Pedro e os dois filhos da Jusceli Costa, o Elvis e a Angélia. Beijos! Vou colocar aqui no liquidificador todos os ingredientes. Os três ovos, 600 ml de leite, 3 colheres de leite em pó, o leite em pó é opcional, 1 xícara de açúcar, o açúcar é a gosto, se quiser colocar um pouquinho a mais pode estar colocando, e 2 colheres de margarina, se quiser pode estar usando a manteiga também, tá? Já vou colocar junto as 3 xícaras de farinha de trigo. Gente, para vocês que são novos, que estão chegando agora no canal, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para vocês receberem as notificações de cada vídeo que eu colocar. Pronto! Coloquei as 3 xícaras de farinha de trigo e vou bater tudo. Pronto! Bati aqui por uns 3 minutinhos, tá gente? Agora eu vou colocar aqui na minha forma, eu untei e polvilhei com farinha de trigo. A massa, ela fica assim, tá? Bem molinha mesmo. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus. Quando estiver prontinho, eu volto e falo para vocês o tempo que ficou no forno, tá? Meu bolo já ficou pronto, ficou 1 hora no meu forno, tá gente? Agora eu vou desenformar aqui. Olha só, gente, como ficou. Vou partir um pedaço aqui para vocês verem como fica, tá? Olha só, gente, vou pegar aqui com a mão mesmo para vocês verem como ele fica, tá? Ó, ele fica bem molinho. É muito gostoso esse bolo mole. Hum, fica uma delícia, gente, muito gostoso, muito saboroso. Eu vou colocar aqui no prato e abrir aqui para vocês verem como ele fica. Ele fica bem macio, fica molinho, ó. Uma delícia, bom demais mesmo. Fica muito gostoso. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho